Um, dois, um, dois, três, quatro Boa noite, Ciscais! Mais do que um país Que uma família ou geração Mais do que um passado Que uma história ou tradição Tu pertences a ti Não és de ninguém Mais do que um patrão Que uma rotina ou profissão Mais do que um partido Que uma equipa ou religião Tu pertences a ti Não és de ninguém Não é de ninguém Não é de ninguém Serás alguém que esteve. Quando alguém nasce, nasce selvagem, não é, de mim, que, não é, de mim, que, não é, de mim, que. Eu, alguém nasce, nasce selvagem, Não é De ninguém 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 Você! 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 Você!